Irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo e caríssimos telespectadores que nos acompanham nessa transmissão de Mário Luiz Neves Reis, a quem agradecemos. Após a Santa Missa, haverá adoração aqui nessa capelinha até as 20 horas. Depois da pregação, vai ser a cerimônia do Lava Pés. Jesus lavou os pés dos apóstolos. E o Padre, na quinta-feira santa, lava os pés daqueles que representam os apóstolos. Nós vamos acompanhar uma reflexão de Dom Columba Marmion, canonizado, beneditino, no livro Jesus Cristo, Vida da Alma, no ponto onde ele aborda a Eucaristia, sacrifício, a Santa Missa. O que faz de e-meiam comemoracioniam. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Fazei isto em memória de mim. Dom Columba Marmion, no livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Ele vai, falando sobre a Eucaristia e sacrifício, vai repetindo os ensinamentos do Conselho de Trento, sessão 22, sessão 22, que trata do santo sacrifício da missa. Como sabeis, o Conselho de Trento definiu a missa um verdadeiro sacrifício, que lembra e renova a imolação de Jesus no Calvário. A missa é oferecida como um verdadeiro sacrifício, propriamente dito. Conselho de Trento, sessão 22, capítulo 1. Dom Antônio de Castro Maier, quando escreveu uma carta pastoral sobre o santo sacrifício da missa, em 1969, ele fazia essa observação. A falta de um conceito, conhecimento, a noção, a falta de um conceito exato, sobre o santo sacrifício da missa, tem levado as almas a uma perigosa mediocridade espiritual. Então, é importante qual é a noção de missa, qual o conceito de missa, qual a ideia que você faz de missa, o que você entende por missa, qual é o lugar da missa na religião. Uma importância desse conhecimento e da prática da fé através da santa missa. Do Colombo Amar Mion, citando o Conselho de Trento, sessão 22. Neste divino sacrifício, realizado na missa, está contido e imolado de maneira incruenta, sem derramamento de sangue, o mesmo Cristo que no altar da cruz se ofereceu de modo cruento, derramando sangue. Há uma só vítima, o mesmo Cristo que se ofereceu na cruz, oferece-se agora pelo ministério dos sacerdotes. A diferença está apenas no modo de oferecer. Conselho de Trento, sessão 22, capítulo 2. O sacrifício do altar renova, portanto, essencialmente o sacrifício do Golgotha. A diferença está unicamente no modo da oblação, como se faz a oblação, o oferecimento. Na cruz, com derramamento de sangue, e na santa missa, de uma maneira incruenta, sem derramamento de sangue. Todo verdadeiro sacrifício supõe um sacerdócio. Quer dizer, a instituição do ministro encarregado de o oferecer em nome de todos. Cristo é o ungido por excelência e Cristo deixou os sacerdotes da nova lei. Bento XVI observava no templo protestante, não há altar, não há sacerdote, porque não há sacrifício. Na igreja católica, há o altar, há o sacerdote, porque há o sacrifício, santo sacrifício da missa. Dom Columba Marmion, no livro Jesus Cristo, Vida da Alma. A imolação do Calvário reproduz-se no altar. O sacrifício da missa é o mesmo que o sacrifício da cruz. A missa aplica às almas a riqueza da cruz. Cristo, por intermédio do sacerdote, oferece a sua carne sob a espécie de pão e o seu sangue sob a espécie de vinho. Portanto, quando sentimos desejo de reconhecer a infinita grandeza de Deus e de lhe oferecer, apesar da nossa pobreza de criaturas, um tributo que seja agradável à sua majestade, ofereçamos o santo sacrifício da missa, ou então assistamos a ele e apresentemos a Deus a divina vítima. É preciso fé, lembra Dom Columba Marmion, é preciso fé para compreender o valor da missa. Pela fé, podemos encarar o altar como o vê o Pai Celeste. O santo sacrifício é ainda uma fonte de confiança e perdão. Por esta oblação, Deus aplacado concede a graça e o dom da penitência. A missa não é somente um sacrifício de louvor ou uma simples lembrança do sacrifício da cruz, mas é, sobretudo, um verdadeiro sacrifício de propiciação que aplaca a Deus. instituído por Jesus Cristo, para nos aplicar todos os dias a virtude redentora da imolação na cruz. Conselho de Trento, sessão 22, capítulo 1. Enfim, a missa é um sacrifício de impetração, vamos pedir através da Santa Missa, vamos alcançar através da Santa Missa. O venerável Martinho Cochê, um franciscano capuchinho do século XVII, tem um livro, a explicação da Santa Missa. Ele traz um exemplo, fala de Santa Isabel, rainha de Portugal, século XIII, aqueles começos da nação lusa, Portugal enquanto nação, Santa Isabel, rainha de Portugal. E recorda que lá na corte portuguesa, morria um páginho, que tinha cumprido a sua missão na corte, junto ao rei, a rainha. E o páginho morria cristã, buscava a misericórdia de Deus e dava um conselho ao seu filho, que ficaria como páginho da rainha. E o conselho que lhe dava ao seu filho era este, que assistisse a Santa Missa todos os dias. E aquele jovem vai assumir aquela função lá na corte, que vai ser o páginho da rainha Isabel, e vai assistir a Santa Missa todos os dias. E o conselho de Trento lembra, assistir a Santa Missa todos os dias, significa levar a pessoa a praticar todas as virtudes. Porque a Santa Missa como que arrasta para aquela vida mais santa. E então, a página da rainha Isabel, século XIII, a corte de Portugal. E havia outra página da rainha Isabel, Santa Isabel de Portugal, que não correspondia aos ensinamentos de Nosso Senhor, que não vivia bem. E diz Santo Ambrósio, a inveja persegue no outro os dons de Deus. Então, aquele outro páginho, vendo aquele páginho que assistia a Missa todos os dias, e que gozava de uma confiança especial da rainha Isabel, o Santo Isabel de Portugal, ele, por inveja, tramou, fez uma denúncia falsa ao rei, contra aquele páginho que assistia a Missa todos os dias. e o rei acabou acreditando na falsa denúncia e começou a maquinar o que que eu vou fazer com esse páginho denunciado pelo mau páginho. E pensou em dar a morte àquele jovem páginho. e nas suas andanças a cavalo, havia lá uma caieira, um lugar de fogo, naturalmente, e pensou mandar jogar lá, naquela fogueira, lá, aquele páginho. E então, ele mandou uma ordem para aquele que tomava conta lá da caieira, daquela fogueira lá. Quando chegar aqui um páginho e perguntar você já cumpriu a ordem do rei? Aí você vai pegar esse páginho e jogar na fogueira lá, ele vai morrer. naquela fogueira. E o jovem, que assistia a missa todo dia, recebeu do rei essa missão. Vai lá e perguntar se ele já cumpriu a ordem do rei. E o jovem saiu, mas ficou assim, sofrido, era cedinho, não assisti a missa, não vou poder assistir, e foi daquela preocupação. E chegou em algum lugar, havia uma igreja, ele percebeu que estava sendo celebrada a missa. Entrou, estava na consagração, ele assistiu a consagração na parte mais importante da santa missa, assistiu aquela consagração, o resto da missa. E andando mais um pouco, encontrou outra igreja, havia também uma missa sendo celebrada lá, ele assistiu, a consagração em diante. e, por fim, naquelas andanças, encontrou a outra igreja, e ele consegue assistir a santa missa toda. Que tempo que ele empatou, que tempo que ele perdeu, nós diríamos, o trabalho dele, assistiu um pedaço da missa, assistiu um pedaço da outra missa, assistiu aquela missa toda, e o trabalho dele, e a missão dele. Acabou ali, seguiu o caminho, mas naquele tempo, enquanto ele estava lá assistindo um pedaço da missa, um pedaço da outra, a outra missa, o rei estava ansioso para saber o resultado daquela ordem. E como demorava, porque ele ficou assistindo aquelas missas, o rei manda o outro pai, aquele que tinha denunciado, falsamente, vai lá e pergunta, se já foi executada a ordem do rei. E quando ele chegou, foi o primeiro a chegar, o outro estava lá atrasado, por causa das missas, e então o homem lá da caieira, pegou e jogou no fogo, morreu, e aí o outro continua o seu caminho, chega lá, depois de ter acontecido isso, e pergunta, já foi cumprida a ordem do rei? e lá ele disse, foi, pode avisar, sua majestade, e foi cumprida a ordem. E ele voltou, foi lá chegar a falar com o rei, e podemos imaginar, na surpresa do rei, já foi cumprida a ordem do rei. e o outro que tinha sido jogado na fogueira. E aí o rei foi investigar, ver o que tinha acontecido, e tinha acontecido isso. Aquele pai tinha perdido muito tempo assistindo aquelas missas, o outro foi e chegou primeiro para aquela ordem iníqua do rei, de ser jogado na fogueira, mas ele foi assim, salvo pela Santa Missa. E o pai dele, quando estava para morrer, falou, assistia à missa todos os dias. E assim, o venerável Martim de Conchê, a explicação sobre a missa, dá esse exemplo para mostrar o tesouro da Santa Missa. O que é a Santa Missa? O que se entende por missa? Com o conceito que você tem da missa. O que é a missa na sua vida? E Dom Antônio lembrava a falta de um conhecimento adequado sob Santa Missa, tem levado muitas almas a uma perigosa mediocridade na vida espiritual. Nossa Senhora nos guarde na fé do amor ao Nosso Senhor, nesse aproveitamento consciente do santo sacrifício da missa. Vamos reparar nossos pecados, vamos nos reconciliar com Deus, vamos obter as graças espirituais e temporais, um dia vamos ter a alegria do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Pode aguardar sentado para ser memória do Lava Pés.